Dia dos Namorados é sempre igual. Casal de namorados trocando presentes no restaurante, no cinema, na sorveteria. Seja onde for, o que importa é a companhia. E o presente, claro. Pode ser pra ela deixar os cabelos como ela quiser. Ou pra ele ficar sempre antenado. E até pros dois, começarem a fazer planos para a vida toda. Dia dos Namorados Armazém Paraíba. Os presentes mudam. O amor permanece. O amor permanece.